ai eita aquela tripa não me fez muito bem não pô dor de barriga eu vou cagar no mato não aqui no mato fica as mutucas agora na época de chuva vou lá em Juarez eai mano eai mano pera ai deixa eu contar um negócio a você mano o que é homem eu to me cagando homem deixa eu contar homem homem é o que homem eu não to vou entrar não deixa eu contar um negócio a você vem aqui homem homem eu to me cagando cara eu comei uma tripa ali meu vei o negócio parece um tsunami aqui dentro ai para me contar um negócio ao seu diga homem vai uma surpresa não não eu vou cuidar pera ai homem como que é homem pera ai a surpresa não 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 vou logo guarda ai pera ai eu quero cagar homem vai lá mano eu esqueci de lá e manda eu pegar o leite de cachaça agora eita ai homem pelo amor de deus o cabra dormindo uma carniça dessa pegando na cara do cabra homem tem condição um negócio desse homem sem querer Juarez eu tenho que cagar ai Juarez cagar? cagar você já ta cagado eu to me arrepiando Juarez você já ta cagado vai se limpar agarrar para o mato não vou cagar aqui dentro você não vai cagar não ei dentro de casa aqui você não vai cagar não eu vou cagar onde Juarez você tem como você cagar dentro de casa Mauro por que homem vai cagar nos mato vai vai me dar vasilha que vasilha? vou cagar homem que aqui não tem pinique não vai cagar no mato vai para o mato vai para o mato vai para lá para cagar dentro das minhas vazias vai para lá eu não aguento mais não cagar no mato cagarão cagarão